Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, a pedido de muitos de vocês, vim trazer o molde de vestido no tamanho de 4 anos. Esse é o vestido que eu ensinei vocês a confeccionar no vídeo anterior. Aqui já passei pra vocês o molde de 1 ano, 2 anos, e agora eu vou ensinar o de 4 anos. Lembrando que eles estão todos aqui na descrição, tá bom? E o vídeo de como confeccionar também está aqui na descrição. E agora, bora para o vídeo! E aqui pra gente começar, peguei uma folha sulfite. Desenhei um retângulo de 17 cm por 20,5 cm. Vamos começar ali pela parte de cima. Então, ali em cima, vamos marcar 12,5 cm. Vou colocar a minha régua ali e no 12,5 cm vou fazer uma bolinha. E agora, ali na parte de baixo, ó. De baixo para cima, vamos marcar 10 cm. Também vou colocar a minha régua e com 10 cm também vou fazer uma bolinha. E agora, vamos precisar ligar esses dois pontos que acabamos de fazer. Pra isso, vamos fazer uma leve curvatura. Podem fazer à mão também, assim como eu estou fazendo, que é super fácil. Lembrando que esse vestidinho, a abertura dele é na parte da frente. A parte das costas ser lisa e a parte da frente vai ter uma abertura com botões. Então, vamos precisar aumentar um pouquinho esse molde ali na frente para a margem dos botões que vamos colocar depois. Pra isso, vamos aumentar em 1,5 cm. Então, vou colocar a minha régua e vou aumentar o molde em 1,5 cm. E agora, vou colocar a régua ali e vou fechar esse aumento que fiz, ó. De 1,5 cm. E vamos marcar ali, que é a parte do botão, pra gente não esquecer. E aqui já terminamos o molde da parte da frente. Viu como é rápido? Agora, a gente vai fazer o molde da parte das costas. Vocês vão ver que a parte das costas é quase idêntica à parte da frente, tá bom? Vou mostrar agora pra vocês. E não se esquece de curtir o vídeo, que me ajuda demais na divulgação. E já se inscreve no canal, tá bom? E para a parte das costas, também fiz um retângulo de 17 cm por 20,5 cm. E também vamos começar lá pela parte de cima, marcando 12,5 cm. Então, com 12,5 cm, vamos fazer a primeira bolinha. E agora, ali na parte de baixo, de baixo para cima, vamos marcar 10 cm. Vamos precisar também ligar esses dois pontos com uma leve curvatura. E como a parte das costas, ela vai ser lisa, porque a abertura vai ser pela parte da frente, aqui já terminamos o molde da parte das costas, tá bom? Se vocês perceberem, a única diferente do molde da frente para o molde das costas, é a parte que a gente fez de aumento para os botões. O resto é praticamente tudo igual. E agora, eu vou passar as medidas para vocês para a saia e para as alças. Se vocês quiserem dar um pause na tela para vocês verem melhor, ó. Para a parte da saia, vamos precisar de 1,40 cm de largura por 40 cm de comprimento. E para as alças, vamos precisar de 4 tiras de 36 cm por 6 cm. Lembrando que esse molde que eu acabei de passar para vocês, já tem margem de costura, tá bom? Então, vocês não precisam acrescentar nada. E quanto maior a largura da saia, mais franzidinha ela vai ficar. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que todos os links estão aqui embaixo. Então, bora curtir o vídeo, se inscreve no canal, porque logo, logo eu já venho trazer outros modelinhos para vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!